Esse é um corte do meu canal principal, Duda Garbi, curte aí. Eu queria que tu explicasse um pouco mais, ou complementasse o que o Jean-Pierre trouxe. O que foi feito com o Jean-Pierre e o que tu poderia complementar, se é daquela entrevista, até onde tu pode ir, de ele ter dito aquelas coisas que ficaram um pouco, assim, ao menos só ouvimos mais o lado dele, e ele queria ouvir um pouco também de uma meia-culpa, sabe, dele, eu acho, que tu assistiu próximo, vamos dizer assim. Bom, o que a gente fez com o Jean? Quando o Jean desce do profissional naquele gauchão, ele teve uma formação, antes daquilo, ele teve uma formação durante muito tempo jogando, vindo mais de trás com a bola, quase como um volante. Porque ele era de uma geração onde tinha o Lincoln, 9'8", que era o meia, ele era um dos meias, mas ele acabava jogando um pouco mais atrás. E o Jean tem muito poder de finalização, só que o Jean era um cara que não entrava na área para fazer gol. E a gente começou a criar alguns treinamentos com ele no time de transição, onde eu estimulava ele a pisar dentro da área. Então, assim, a gente criava alguns exercícios com ele que ele, dentro de 15 minutos de treinamento, ele tinha que chutar X vezes no gol ou tinha que pisar tantas vezes na área. E eu ficava cobrando ele, cobrando ele para ele estar pisando na área e se aproximando. Então, assim, você vai criando estratégias para estimular o jogador a tomar decisões onde, taticamente, se aproxime de regiões do campo que ele vai ser decisivo. Então, a gente fez isso com o Jean e, depois de um tempo, eu criei uma estatística com ele, dentro do campeonato gaúcho sub-20, que a gente fez um gauchão sub-20, a reta final, onde ele foi um dos artilheiros do time, que ele comenta, né? Ele comentou aqui. Ele comentou. E a gente criou uma estatística para ele e mostrou que ele tinha um percentual, quando ele entrava no terço final do campo, ele tinha um percentual de assistência para gol e de finalização muito alto. Então, eu mostrei para ele, pô, tu tem que estar no terço final. Não adianta tu ficar no meio do campo, na intermediária defensiva, que tu está a 50, 60 metros do gol. Então, quando tu esteve nesse terço final, o teu número foi lá para cima. E ele começou a entender e começou a pegar gosto. Tanto que, quando ele sobe para o profissional para trabalhar com o Renato, ele está num momento de confiança, de jogo, que ele chamou a atenção do Brasil inteiro. Mas o Jean tem uma coisa, e aí não é questão de ser culpa dele. Ele até fala isso na entrevista. O Jean é um cara muito inteligente e ele se posiciona. E ele é muito inteligente e ele se posiciona em todos os momentos. Eu, como treinador, quando eu criava um exercício para ele, com alguma regra para querer estimular ele, ele dizia, mas por que isso? Por que tu está fazendo isso? Por causa disso e isso. Queria entender. Tem muito jogador que tu, a regra é essa, é essa, é essa, os caras entram em campo, saem correndo e querem jogar. Ele quer entender. E, às vezes, ele começava a querer questionar. Então, assim, eu como eu tenho essa questão de professor, um cara mais acadêmico, eu acho isso muito tranquilo. Mas será que daqui a pouco outros profissionais não iam pensar assim, pô, será que o cara está me desafiando, está questionando o meu trabalho? Porque tem treinador que daqui a pouco, por que ele está perguntando isso? Será que ele está duvidando do que eu estou falando? Então, eu sempre interpretei questões do Jean de uma forma muito tranquila, que daqui a pouco outros profissionais poderiam interpretar até, e eu não estou nem falando do Renato, eu estou falando até de questões do dia a dia, assim, com a preparação física, daqui a pouco a fisiologia, porque por ele ser um cara inteligente, ele questiona as coisas. Então, ele é um jogador que daqui a pouco vai perguntar, pô, mas por que eu tenho que fazer esse treino na academia? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Talvez questionar demais também, pô, é um cara chato, questiona, mas é um perfil do atleta, né? Então, eu acho que talvez a única questão que eu coloco, assim, é por ele ser um cara inteligente, entender... É, ele se colocou como questionador. Ele é, ele sempre foi. Ele se colocou muito isso. E ele, além dele ser um questionador, como eu falei, ele é um cara que sempre está muito atento a tudo que está acontecendo. Ele tem uma percepção grande para as coisas. Às vezes, a gente estava num treinamento e aí o jogador cometia um erro dentro do treinamento na questão da regra. Ele era o primeiro, ah, não, perdeu a bola aqui porque já errou. Enquanto alguns não estavam ainda se dando conta, ele já estava questionando e cobrando e corrigindo. Então, por ele ser um cara muito inteligente, ser um cara que entende bastante, né, do jogo, em alguns momentos ele acabava questionando bastante. Gostou desse corte? Vai no meu canal principal, Duda Garbi, e vê a entrevista na íntegra.